Já imaginou se hospedar em um hotel e ser recepcionado assim? Olá, eu sou a Alessandra Oliveira e trago essa informação para o nosso direto da redação num patrocínio de Ferrari em Chancherê, do piso ao teto, negócio concreto. O Sevilla Park Hotel aqui de Chancherê tem uma funcionária mais que especial, a Bisteca, que já conquistou o coração de todos os colaboradores e também dos hóspedes. A Bisteca está conosco já faz oito anos, mais de oito anos. Ela chegou abandonada aqui no pátio, no terreno aqui do hotel e nos primeiros dias foi bem difícil de se aproximar dela, tinha um jardineiro, a gente tentava, mas ela estava bem com medo. Daí a gente começou a dar comida, arrumamos uma casinha, conseguimos uma casinha para ela ali, colocamos todas as coisas que ela precisava, daí ela ficou tempo ali. Com o passar do tempo, ela foi tomando conta de tudo, daí veio a pandemia, com a pandemia ela ficou mais sozinha lá fora, que acalmou os hóspedes, foi reduzido o horário de funcionário, daí nós resolvemos comprar a caminha para ela aqui dentro, para ela, como ela já estava direto aqui na recepção e ela começou a ficar direto aqui dentro, daí a gente tem uma cama no nosso escritório, aqui da gerência e uma caminha na recepção. Então, enquanto a gente está aqui durante o dia, ela fica aqui e à noite, final de semana, ela fica embaixo do balcão da recepção, ela tem a caminha dela. E agora ela está aqui, ela é a dona do coração de todos, os hóspedes gostam muito, todos os hóspedes, a grande maioria elogiam a atitude, protegem, cuidam, trazem presentes, ela ganha muitos presentes, roupinha, coberta, brinquedo, esses dias ela ganhou até um potinho, um potinho da comida, pode pedir para água, para tudo, ela sempre tem os presentinhos dela aqui. E para você que quer conhecer a Bisteca, basta visitar o Sevilla e Parque Hotel em Xancheré. Esse foi mais um Direto da Redação, trazendo informações para você. Canal Ideal, conteúdo com credibilidade.